Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre Mindful Eating. Não sabe o que é isso? É sobre comer consciente. Depois da vinheta. A comida está presente em nossa vida em quase todos os momentos. Quando você sai com um amigo, geralmente é pra comer. Quando você está em uma comemoração, uma festa de aniversário, por exemplo, tem comida. Comida é fundamental pra tudo na nossa vida. Desde quando a gente nasce até o final da nossa vida, a gente tem que comer pra se alimentar, pra se desenvolver, não é verdade? E aí você já parou pra pensar como às vezes você dá menos importância pro alimento do que você deveria? Às vezes a gente está muito triste, come uma coisa que a gente nem está com vontade, ou então a gente está vendo televisão, um filme, fica comendo compulsivamente até acabar a coisa que a gente está assistindo sem nem prestar atenção no que a gente está ingerindo. Mas prestar atenção é muito importante. Alguns dos princípios do Mindful Eating são você reconhecer que é legal preparar o seu próprio alimento, ter prazer nisso, porque preparar o seu alimento é fazer isso com amor. Também preparar o seu alimento de forma nutritiva, ter consciência do que você está comendo, não se culpar pelos seus gostos, ou seja, vai ter comida que você vai gostar, vai ter comida que você não vai gostar. Gente, é normal, cada uma tem um gosto diferente, você tem que respeitar isso. Não vai ficar se forçando a comer uma coisa que você não gosta, você tem que saber fazer as suas escolhas. E o principal, reconhecer a fome e a saciedade. Quando que você deve parar de comer? Não comer só de olho, né gente? Uma pessoa que exerce o Mindful Eating, ele percebe a relação dos organismos da vida, dos seres humanos, dos animais, das plantas, ele fica consciente na forma de comer, presta atenção nesse momento. Às vezes a gente está comendo, conversando com outra pessoa, conversando até tudo bem, mas assistindo uma televisão e desvia a atenção, não presta atenção no nosso prato. Isso não é legal. A digestão começa pela boca. Às vezes a gente mastiga muito menos do que deveria e nem saboreia o alimento. Quem pratica o Mindful Eating também percebe que comer é uma forma única, uma experiência única. E percebe também que não existe forma certa ou errada de se alimentar. É tudo em busca de um equilíbrio. Negócio faz sentido, né? Mas como colocar isso em prática? Tem gente que diz que a meditação é uma ótima forma de executar o Mindful Eating. Ou seja, você esvazia sua mente de todos os problemas, todos os sentimentos, não desconta nada na comida e se concentra apenas em comer, em se nutrir. Outra coisa também é ter consciência do efeito da comida no seu corpo. Tem alimento que é bom pra uma pessoa e que não é bom pra outra. Então você tem que observar atentamente o que faz bem pro seu organismo. É difícil? É difícil. Mas se você tentar, com certeza vai melhorar a sua relação com a comida e consequentemente com o seu corpo. Porque a gente é o que a gente come. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre psicológico e alimentação. Se você tem alguma sugestão também pra gente gravar, deixa aqui que a gente vai atender o seu pedido. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.